A busca aquática é bem diversificada, depende da situação do rio, dos dados coletados e repassados no momento do incidente, para saber se será realizado mergulho, se há um resgate em águas rápidas, até mesmo salvamento e buscas em alagados. Represas, mar, enchentes, todas essas informações são necessárias para saber que equipamentos serão levados pela equipe. Todas as medidas são necessárias para a segurança dos profissionais de buscas e para sua eficácia. Na técnica de mergulho, a gente usa todo o, a gente fala o escuba, que é o equipamento completo, onde vai o cilindro, vai a mangueira, todo o colete, onde dá a flutuabilidade para o mergulhador e os equipamentos com faca, a roupa própria para a temperatura da água, que a água é fria. E já no SARP é uma roupa um pouco mais fina, onde dá mais mobilidade, também temos o colete. E nessas atividades vai variar conforme a profundidade, conforme a velocidade da água e o objeto a ser procurado também. No local, são obedecidas técnicas de buscas, avaliar profundidade, velocidade da água, embarcação. Se é um córrego, rio estreito, raso, é utilizada a técnica de resgate em águas rápidas, tateamento, na linguagem popular, apalpamento. Sobre as embarcações, bote inflável para salvamento em corredeira, ou embarcações motorizadas para rios, como é o Chopin, por um exemplo. De superfície, buscas com cães farejadores. Os cães são treinados para atuar em ocorrências com estruturas colapsadas. A utilização dos cães tem o propósito de reduzir o tempo resposta para a localização de vítimas nos diversos cenários de desastres, pessoas perdidas ou desaparecidas e até mesmo na localização de restos mortais. Cabo Diego explica também. Existem os cálculos do tempo que o bombeiro pode permanecer embaixo da água. Saindo da água, precisa cumprir um intervalo de superfície para poder voltar ao mergulho. E conforme a profundidade, é o equipamento. O nosso equipamento hoje é até 35 metros. Mas a profundidade que a gente mergulha aqui, geralmente em torno de 12, 15, né? O Chopin, o alagado ali, tem umas profundidades maiores, né? Mas o pessoal geralmente, a gente tenta com embarcação, né? Aí já se torna uma atividade mais difícil, né? E essa busca vai ser alguma coisa? Desce até no fim, depois vai voltando? Como que é para localizar ali? Então, a gente define, né? A partir de informações de quem visualizou, né? Define essa área a ser feita de busca e daí nós temos várias técnicas a serem empregadas, né? São técnicas a depender do fundo do rio também, né? Se é um rio onde tem muitos sedimentos, se tem... E o que vai ser buscado, né? Ah, é uma embarcação que virou? Às vezes é uma técnica que abrange uma área maior? Então, vai variando. A gente vai, geralmente, do local mais fundo, de onde supostamente foi, para o mais raso, fazendo essa varredura até localizar. Para cada situação, uma norma. Os profissionais estão preparados para todas elas. As buscas acontecem durante o dia. No mínimo, sete dias consecutivos, conforme protocolo. Mas são situações e situações, critérios, demarcação geográfica da ocorrência do fato. Não é uma função para todos. São momentos sensíveis, casos que abalam, envolvendo crianças, adultos. Para isso, o profissional começa a se preparar desde a formação de soldado. Com atividades merendo a profissão ali, mas com esse contato, realmente, né? Você vai, no primeiro momento, vai, às vezes, se assustar. Sempre tem essa comoção, obviamente, ainda mais quando você está dando de criança, né? A gente mesmo fica abalado. Se chega lá, você quer resolver, você quer encontrar no primeiro momento para dar esse suporte para a família, né? Mas é um processo gradual, né? Você vai fazendo desde a formação, as técnicas de mergulho lá embaixo, para você se adequar com o ambiente, né? Porque é escuro, você não enxerga nada. Então, ali, o tato, realmente, né? A gente, às vezes, faz umas técnicas vendadas, né? Para o aluno, para o mergulhador, pegando essa confiança e essa tranquilidade na hora de achar, na hora de localizar a pessoa.